E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mundiarista e hoje como limpar o piso de mármore. E aí, na sua casa tem? Na casa de algum cliente tem esse tipo de piso? Quer saber como limpar? Então, clica nesse vídeo que eu vou te explicar direitinho, principalmente os principais cuidados. Então, gente, o mármore é um material natural. Ele é retirado das pedreiras, polido e vai para sua casa. Ele é completamente natural. É uma pedra mesmo. Não é feito em uma indústria, não é fabricado. Ele é uma pedra. Foi cortado e polido. Por isso, ele tem características particulares que devem ser respeitadas. Então, você não pode estar utilizando qualquer produto para limpar o mármore, né? Principalmente o limpa-pedras. Gente, quantos pisos desses já foram manchados, queimados? Porque a pessoa, ah, o mármore é uma pedra, né? Eu vou lá e utilizo o limpa-pedras. Não faça isso. O ideal são produtos que são formulados especificamente para esse tipo de pedra. Por isso que eu vou utilizar aqui hoje, com a consciência bem tranquila, é esse produto aqui, que é o limpa-mármore da Belinzone. Gente, detergente, limpa-pedras, limpeza pesada. Granitos e pedras em geral. Então, esse limpa-mármore aqui é para fazer uma limpeza pesada. Fechou? E aí, você seguindo todas as recomendações, não vai ter perigo de agredir o seu piso. Vamos lá, então? Seguinte, gente. Primeira coisa, ler as recomendações. E aí, vai depender do grau de sujidade. Seu piso está precisando de uma limpeza leve, de uma limpeza média ou de uma limpeza pesada. Como é que está essa incrustação? Está leve, média ou pesada? E aqui ele fala 100ml por litro para limpeza leve, 200ml por litro para uma limpeza média e 500ml por litro, uma limpeza pesada. Gente, esse piso aqui está bem cuidado, tá? Vou dar um joinha para quem cuida. Ele está muito bem cuidado. Então, por isso, eu vou estar utilizando aqui a diluição leve, que é de 100ml por litro. Já coloquei um litro de água aqui e agora eu vou colocar 100ml e diluir. Então, vamos lá. Pronto. E agora, gente, ainda seguindo as recomendações, lembre-se, sempre leia o rótulo, pelo amor de Deus. Não faça aquilo que o outro falou. Leia o rótulo. Segundo as indicações do rótulo, a gente vai espalhar esse produto sobre a superfície, tá? E vai esperar de, no máximo, 5 minutos, porque lá no rótulo está escrito, não deixa de ir mais que 5 minutos. Então, faça por partes. Se a área for muito grande como essa daqui, vai fazendo por partes. Então, eu vou espalhar aqui nessa parte e vou esperar de 5 minutos, para depois de esfregando e depois de enxargar. Ó, o pano está bem enxarcado. Tá? Ó. Vou colocar em cima do rodo. E eu vou espalhar toda essa umidade, tá vendo, gente? O piso, ele só precisa estar enxarcado para o produto agir, tá bom? Ele não precisa estar inundado, tá, gente? Ó, vou passar esse pano bem úmido sobre a superfície. Tá vendo, gente? Ó, ela está bem enxarcada. E é o necessário para o produto agir sobre a superfície, tá? Tomando cuidado para não encostar nos móveis, principalmente quando for MDF. E é isso, gente. Ó, espalhei. Pronto, espalhei. E ó, reloginho, tá? Reloginho. 5 minutos. Então, vou cronometrar aqui, depois eu venho esfregar. Gente, já passou 5 minutinhos, a hora é de esfregar e temos cuidados. Ou você esfrega com uma vassoura de cerdas macia, ou você compra uma fibra azul ou branca, tá vendo essa daqui? Que é uma cerda de limpeza leve. Ó, ela é macia, não vai riscar o seu mármore, tá bom? Como alguém esqueceu o suporte ali dele, a gente tem que improvisar aqui, tá? Mas existe um suporte onde você cola, encaixa essa fibra, você esfrega com ela, ao invés de esfregar de vassoura. Ou com o rosto, tá? Ó, o produto agiu. Agora a gente vem esfregando. Pronto, gente, ó. Esfregou. Hora de enxaguar, né? Então, antes de a gente vir com o pano, vamos fazendo o quê? A puxada, ó. Vamos puxando. Vamos puxando. Porque isso já economiza, né, gente? Ficar torcendo o pano. Ó. Agora eu venho Recolho Toda essa sujeira Depois eu venho com o pano bem limpinho Bem torcido E venho finalizando Até retirar todo o resíduo do produto Fechou? Gente, ó Pano limpinho, tá? A gente vai começar a fazer A remoção Tanto do resíduo do produto Quanto do sujeiro E já vai finalizando esse piso E aí, gente? Será que esse piso vai ficar brilhando? Bom Vamos esperar ele secar agora Bora ver o resultado Gente, piso finalizado E olha só Que delícia de brilho, gente Olha isso E detalhe A gente fez todo aqui Um processo de limpeza Pesada Sem correr o risco De causar qualquer tipo de dano Na superfície, né? O mármore, gente É um dos pisos mais nobres que existe Então a gente precisa ter esse cuidado com ele Tá bom? Produto adequado Técnica adequada Respeitando o tempo de ação Vai dar tudo certo Tá bom? E aí seu piso fica assim Continua brilhoso Super limpo Sem correr o risco de danificar Essa superfície Fechou? Espero que tenham gostado desse vídeo E se liga nessa série Que tá super legal Com altas dicas técnicas Pra você melhorar a sua limpeza E agregar valor No seu serviço Tá bom? Então ó Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau